Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma blusinha, tá? Aquelas blusinhas, tomara que caia, que tem um babadinho, né? O redor todinho do ombrinho, tá? O molde, gente, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Se você descer um pouquinho do vídeo, você vai estar na descrição do vídeo, e lá eu vou deixar o link do molde, tá? Bom, aí vai ter dois moldes. Aí, como é que eu fiz? Do mesmo jeito que eu cortei a frente, eu cortei as costas, né? Coloquei o molde aqui na dobra do tecido, tá vendo? Na dobra do tecido, aqui eu vou colocar lá no molde, dobra do tecido, tá? E aí, eu cortei deixando um centímetro aqui e aqui, e aqui na lateral deixei meio centímetro, tanto na frente como nas costas. E aí, eu cortei uma tira, né? Que vai ser o babado, de 80 por 10, tá? E, gente, aqui vai depender também muito do... Se você quer mais ou menos, o babado mais cheio ou menos cheio, tá? E depende de você. Se você quiser mais cheio, você coloca... Você aumenta mais o tamanho, tá? Eu cortei de 80 por 10. Ah, gente, quando vocês forem cortar o tecido e ele tiver desenho, vocês tenham cuidado pra não cortar com o desenho de cabeça pra baixo. Porque isso já aconteceu comigo e aí você acaba ou perdendo o tecido ou ficando com a roupinha, com o tecido virado pra baixo, tá? Bom, aí o que a gente vai fazer primeiro... Vou tirar aqui os meus moldes. Ah, gente, esse molde aqui eu vou disponibilizar pra vocês no tamanho de... Esse que eu tô fazendo é de um ano. Vou disponibilizar no tamanho de um ano. Se eu não me engano, ou é até quatro ou é até seis anos, tá? Vocês vão ver na descrição do vídeo. Bom, aí eu vou pegar aqui, ó... Vou colocar... Direito com direito, frente e costa, tá? E aí, vou passar uma costurinha nas duas laterais, ó. Daqui até aqui, tá? Daqui até aqui. Então, pessoal, passei a costurinha aqui desse lado e desse lado, tá? Aí você depois passa o zing-zangue e o overlock pra dar o acabamento, tá? Bom, aí o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui no... Na cava, né? Aqui da manga, aqui. Vou colocar o viés, tá? Eu vou colocar o viés já pronto. Mas, assim, eu prefiro colocar o viés do mesmo tecido. Porque eu acho esse aqui um pouquinho duro, tá? Mas dá pra pôr esse aqui também. Eu vou colocar ele, tá? Que eu tô com um pouquinho de pressa, que a Brenda tá dormindo. Eu tô aproveitando pra gravar esse vídeo. Aí, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o viés. Vou abrir um lado. Aqui, você... Vou abrir um lado, tá vendo? E vou colocar aqui. Não, peraí, deixa eu cortar aqui, porque senão ele vai ficar do lado contrário. E eu quero que o lado maior, ele tenha um lado menor e um lado maior. Eu quero que o lado maior, ele fique pra fora aqui. Pro lado direito, tá? Ó, o lado menor e o lado maior. Então, eu vou pegar e abrir aqui o lado menor. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? E vou passar uma costura bem aqui nessa vinca, que ele mesmo já tem. Ok? Aí, vou passar uma costura nele todinho, até aqui no final, tá? Nessa vinquinha que ele mesmo já tem aqui. Tá bom? Depois que eu passar essa costurinha, eu vou dobrar aqui, ó. Vou virar ele pro lado direito. Deixa eu tirar aqui o alfinete, senão não vai dar certo por causa dessa bolinha do alfinete. Mas aí, ó, eu vou ter costurado aqui, né? Depois que eu costurar, como é que eu faço? Eu vir ele aqui pro lado direito, ó. Tá? E passo uma costurinha bem aqui no final. No finalzinho dele, tá? Do lado direito mesmo. Tá certo? Vou fazer isso dos dois lados, ok? Então, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Antes de eu fechar ele todo. Tá vendo? Coloquei o viés aqui do lado avesso, tá vendo? E passei uma costurinha daqui, ó, até aqui no final. Depois, como é que eu vou fazer? Vou virar ele, tá vendo? Ó, costurado aqui pro lado avesso, pro lado direito, ó. Aí, vou virar ele aqui pra dentro. Assim. Tá vendo? Vou dar uma puxadinha aqui, ó, aí. E vira. E ele vai ficar assim. Tá vendo? Aí, aqui no finalzinho, bem aqui no finalzinho, onde tá aqui o alfinete, eu vou passar uma costurinha nele todinho dos dois lados da cava, tá? E aí, vou também fazer, aqui que eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Aqui nessa partezinha do babado que a gente cortou, o que que eu vou fazer? Vou dobrar, vou botar ele aqui do lado avesso, olhar aqui a figurinha pra não ficar pro lado errado, e vou dobrar assim. Dobro uma, e dobro mais uma vez. E passo a costura. Tá? Ó, dobro, dobro mais uma vez, e passo a costura aqui no finalzinho dele, tá bom? Pra fazer a barrinha dele. Depois que eu fizer isso nele todinho, até aqui no final, eu vou colocar direito com direito. Vou colocar direito com direito, e vou passar uma costurinha aqui pra juntar, pra juntar ele tudo. Então, pessoal, ó. Coloquei pra dentro o viés, e passei a costurinha, tá vendo? Nele todinho, dos dois lados, tá? E aqui, ó, eu passei a costurinha embaixo, e juntei eles. Aí, o que que acontece? Mas, quando eu juntei, que eu coloquei ele aqui em cima, eu achei que o babado ia ficar muito pouquinho, né? O que que eu fiz? Eu coloquei mais... Eu tinha colocado 80 centímetros, né? Aqui eu coloquei mais 25 centímetros, porque eu tive que cortar, porque eu já tinha costurado. Aí, coloquei mais 25 centímetros, tá, gente? E eu vou colocar essa emenda aqui pra trás, né? O ideal é você cortar já do tamanho certo, mas se você ver que não vai ficar legal, que nem eu... Quando eu coloquei aqui, ele ficou assim, ó. Ia ficar bem pouquinho franzido no ombro, tudo. E aí, eu... Eu não gostei, eu coloquei mais 25, então ficou 1,05m, né? Tá? Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Aqui, eu vou colocar essa parte aqui, ó, por dentro, como se eu estivesse vestindo ele aqui, tá vendo? Vou colocar essa parte aqui de trás, bem no meio. Vou tentar centralizar pra ficar aqui no meio, tá? Aí, gente, eu vou passar uma costurinha... Peraí, deixa eu puxar mais aqui. Eu vou passar uma costurinha... Aqui... Essa costurinha é só pra juntar, tá? Porque depois a gente vai virar. Então, vou passar uma costurinha aqui, na parte da frente. E depois, eu vou passar uma costurinha aqui na parte de trás, tá? Só pra... Pra ele não sair do local. Aí, o que que acontece? Essa aqui, gente... Nesses dois lados aqui, vocês têm que deixar do mesmo tamanho, tá? O mesmo tamanho que ficar aqui, vocês têm que deixar desse lado, ó. Depois que vocês colocaram a parte da frente e a de trás, esse tamanho aqui, eles têm que ficar iguais, tá? Então, pessoal, coloquei aqui, ó, na frente, tá vendo? E atrás. Só mesmo pra ele não sair do lugar, tá? Pra não poder fazer o... Dobrar ele pra dentro. Então, depois que você fizer isso e deixou aqui nas laterais o mesmo tamanho, você vai pegar o redor dele todinho aqui em cima, você vai passar o overlock ou o zig-zag, tá? Depois que você fizer isso, o que que você vai fazer? A gente vai usar o elástico, esse elástico aqui, ele tem 0,7 centímetros, tá? Aqui, ó. Ele tem 0,7. Tá? Ele não chega a um centímetro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vejo o tamanho dele aqui, mais ou menos, ó. Porque ele vai ter que, depois, passar aqui por dentro. A gente vai dobrar, costurar e depois vai passar o elástico por dentro, tá? Então, aqui, ó, mais ou menos, que eu vou dobrar aqui, é um centímetro e meio, mais ou menos. Vou dobrar. E vou passar a costurinha bem no finalzinho aqui, tá? Ok, ó? Vou dobrar aqui pra dentro e passar a costurinha aqui no finalzinho. Pra depois eu passar o elástico por dentro. Aí, vou fazendo isso ao redor dele todinho. Quando chegar aqui nas costas, vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Quando chegar aqui nas costas, ó, aqui a costa, tá vendo? O que que eu vou fazer? Mais ou menos, aqui no meio das costas. Eu venho aqui, tá? Tô dobrando, né? E costurando. Tá? Dobrando ele todinho, costurando. Quando chegar aqui, pode ser em qualquer lugar. Eu vou fazer aqui no meio das costas. Você só vai costurar daqui, você só vai costurar até aqui e até aqui. Vai deixar essa abertura aqui no meio. Por quê? Por essa abertura aqui, a gente vai passar o elástico e puxar ele e costurar pra poder o elástico ficar dentro do... Dessa parte aqui de cima, tá? Então, você vai deixar essa aberturazinha aqui, ok? Eu vou deixar aqui no meio das costas e você pode deixar onde você preferir, tá? Passei a costurinha. Depois, a gente tira esses fiapinhos. Passei a costurinha todinha. Passei o zigue-zague, tá? E depois, passei a costurinha aqui em cima do zigue-zague. E... Ah, esqueci de dizer pra vocês, esse zigue que eu tô usando, ele é o tricolinho. Mas você pode usar também cambraia, viscosa. A viscosa é muito boa também pra fazer. Só o que que aconteceu? Eu esqueci de deixar a aberturazinha aqui atrás que eu falei pra vocês. Vou pegar aqui essa minha ferramenta, né? Que ela é justamente pra... Pra... Pra desfazer a costura, né? E vou desfazer aqui porque eu tenho que passar o elástico nessa aberturazinha que eu deixei. Essa ferramenta aqui, tá? Pronto. Agora, tem um buraquinho aqui, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Cortei aqui o elástico. Esse elástico aqui... Eu falei pra vocês, né? Eu acho que eu falei, ele tem mais ou menos 0,7 centímetros. Ele não chega a um centímetro. E eu cortei 50 centímetros dele. As medidas do elástico, tudo, eu vou deixar no molde, tá? Na descrição do vídeo. Aí, eu venho aqui com o meu elástico. Eu coloquei esse aqui, pode ser um grampinho também. E vou passar ele... Aqui por dentro, todinho, até chegar aqui novamente, tá? E deixar as duas pontinhas do elástico aqui. Então, pessoal, ó. Passei o elástico por dentro, ó. Aqui o buraquinho que eu tinha feito, né? Aí, coloquei por dentro um e ele saiu o outro. Aí, tá aqui os dois pedaços de elástico e eu passei uma costurinha já, ó. Um zigue-zague aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai ajeitar, ó. Pode puxar o elástico, agora ele já tá costurado aqui, né? Tá vendo? E aí, você vai ajeitar pra ele ficar tudo igual. E aqui onde você fez a abertura, você vai puxar e vai passar a costura novamente aqui. Dá o retrocesso, costura e dá o retrocesso, tá? Bom, depois que você fizer isso... Aí, aqui embaixo, a gente vai fazer a mesma vez que a gente fez essa barrinha aqui de cima, né? Vamos virar uma, duas vezes e passar uma costurinha aqui, tá? Ao redor da blusinha toda aqui, tá? Então, gente, passei a costurinha aqui, né? Pra fechar aquele buraquinho que eu tinha deixado. Puxei o elástico aqui, ó. Né? Pra ele se distribuir, né? É... Todo por igual, tá? E fiz a barrinha aqui embaixo, ó. Do jeitinho que eu falei pra vocês, tá? E tá finalizado a nossa blusinha. Se você quiser fazer também um vestidinho, eu acho que aqui tá quase um vestido desse tamanho. Mas, se você quiser fazer um vestidinho, é só você aumentar mais um pouquinho pra baixo, né? Que fica um vestidinho. Mas, aqui, eu fiz pra ser uma blusinha mesmo, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, de compartilhar esse vídeo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.